Eu sou filho dessa terra 22-333 Para deputado estadual, vote 22-333, Cabo Maciel E para senador, vote Alfredo Maiscimento 222 Para deputado Cabo Maciel Mostra trabalho que não acaba, só aumenta Defende as frases, saúde, educação Vocês possam se dedicar muito ao desafio de reconduzir na Assembleia Legislativa Esse bravo lutador da segurança pública Mas acima de tudo, esse bravo lutador dos direitos do povo do Amazonas Que é o deputado Cabo Maciel, número 22-333 E aí, eu estou aqui firmando o compromisso com o Cabo Maciel Muito, seja muito, muito, presidente da São Paulo de Oliveira Aqui em São Paulo de Oliveira E estamos aqui para somar O senhor pode contar comigo, naquilo que eu puder fazer pelo senhor Eu vou fazer E tenho certeza que muita gente vai nos acompanhar E nós precisamos, o primeiro ponto para melhorar a segurança pública É abrir um concurso público para policiais militares, policiais de BIC e bombeiros militares E eu quero poder estender cada vez mais a minha presença dentro de São Paulo de Oliveira E as emendas parlamentares E quero ser um dos defensores desse município na Assembleia Legislativa do Estado Obrigado Ivanise, obrigado Barroso, obrigado São Paulo de Oliveira Um abraço 22, 23, 23, vai continuar